No coração da mata, escondido na folhagem Um cervinho encolhido espirra na paisagem Curly Mobs! Conheça Heagle, Boo e Bibi Que fofos! Acorde eles! Oh hi! Dê carinho! Coce o nariz! Faça cócegas e eles irão falar! I love you! Eles adoram mochilas! Desenrole a fofura! Curly Mobs! É da fã! Curly Mobs!